Fala meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um circuito muito simples de uma fonte de alimentação de bancada ajustável que vai de zero até a tensão máxima do seu transformador. O bacana é que quando você consegue atingir mais ou menos uns 5V, antes de você atingir o limite da tensão máxima, você consegue uma excelente estabilidade, é muito bacana. Eu vou apresentar essa fonte porque um amigo meu me pediu para construir um circuito para ele usar um transformador que ele tem lá na casa dele, um transformador de 19V e um transformador de 10A. Transformador de 19V, 10A. Ele já tem lá ponte retificadora e já tem também um capacitor. Já está pronta, a fonte dele está pronta. A única coisa que ele precisa é de um circuito regulador, porque segundo ele, ele vai utilizar isso como fonte de bancada e também como carregador de baterias. Então, eu decidi construir para ele uma fonte que pudesse ter capacidade de até pelo menos uns 10A tranquilamente. Então, eu montei o circuito, testei. Eu achei que o resultado ficou tão interessante, mas tão interessante que eu decidi compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo da montagem, tá? Vocês montam da forma como vocês acharem melhor. O diagrama eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, aqui embaixo. E se você precisar de algum componente eletrônico para esse tipo de montagem, qualquer montagem que você precisar, com certeza eu recomendo a Mamute Eletrônica, tá? Vai estar o site deles aqui embaixo também, o link. Vai estar aqui embaixo, o link da Mamute Eletrônica. Lá eles têm componentes de excelente qualidade, vocês podem confiar. Eu já apresentei aqui no canal vários vídeos falando a respeito disso, tá bom? E se vocês precisarem de algum componente para a montagem desse circuito, é só vocês recorrerem a Mamute Eletrônica. Beleza? Então, vamos lá! Amém! 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 seu projeto. Isso pode te ajudar a determinar com grande eficiência como que o seu projeto vai ficar, como que a sua placa, o seu pedido vai ficar depois de finalizado. Você pode alterar as cores do seu pedido. É muito bacana esses recursos que o site nos oferece. Então não se esqueça, se você está procurando uma empresa para produzir as suas placas de circuito impresso, tirar os seus projetos do papel, a PCBWay é uma excelente opção. Muito bem. Então chegou a hora mais interessante do circuito, que é a hora de testar e comprovar a eficiência dele. Nós estamos utilizando aqui como carga três lâmpadas. Na verdade aqui vocês estão vendo duas lâmpadas físicas, mas no circuito aqui nós temos três, porque uma lâmpada aqui é dupla. Vou mostrar aqui para vocês, abaixar aqui um pouco mais. Essa lâmpada automotiva aqui é dupla, porque ela é luz de freio e lanterna traseira, entendeu? Essa daqui é lâmpada de seta. É lâmpada automotiva de 12 volts, entendeu? Então vamos assumir que nós tenhamos aqui três lâmpadas. Três, três lâmpadas, tá? E a tensão mínima do circuito é de 1.3, 1.5 volts. Vamos aumentar aqui a tensão. Ó, observem que a tensão, a luminosidade da lâmpada aumenta. Vamos subindo aqui até chegar aos 12. Aqui ó, nós temos 14, 14 volts. Vou deixar em 12. Aqui ó. Vamos lá, regular para 12. 12.2. Agora eu vou tirar essas lâmpadas. Observe a corrente aqui ó, a corrente. 4 amperes, tá? Então eu estou tirando daqui 4 amperes. Vamos ligar essas lâmpadas aqui e observe a tensão aqui no voltímetro. Esse negócio está quente, misericórdia. Ó lá, 13.3. É 12.3 na verdade. Vamos ligar agora a lâmpada. Olha lá, 12.3. Vamos ligar. Ligar de novo. Olha lá. Qual que é a alteração? Essa mudança que dá aqui, porque essa garra jacaré está cheia de mau contato aqui. Olha lá, 12.3. Olha a alteração. Não temos praticamente quase alteração nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Entendeu? O bacana dessa fonte é isso daí. Embora ela seja muito simples e seja regulável, né? Utilizando aqui o LM317 e utilizando como booster de corrente dois transistores PNP, isso faz essa fonte aqui uma fonte ideal para você ter na sua bancada. Eu não consigo extrair a potência máxima, no caso aqui 10 amperes, porque a minha fonte de bancada, ela é limitada apenas a 6 amperes. E essas lâmpadas aqui consomem 4. 4 e um pouquinho. Deixa eu ver quantas que elas consomem aqui. O máximo delas aqui. Vamos ver. Estão consumindo aqui 4 amperes. 4 amperes. Aqui eu não tenho mais nada para ligar aqui para a gente poder testar. Entendeu? Podia até aumentar um pouquinho mais. Mas já deu mais ou menos para vocês terem uma ideia. Obviamente o dissipador ele aquece um pouco. Até que aqui está tranquilo, viu? Está tranquilo. Com essa corrente aqui, para esses dois transistores aqui está tranquilo. Só que obviamente conforme os transistores eles vão aquecendo, a sua capacidade de manipular corrente vai diminuindo. Então é necessário que você, quando for montar a sua fonte de alimentação de bancada ou seu carregador de bateria, coloque aqui uma ventilação forçada. É muito bom que você faça isso, tá? Nossa, essa lâmpada aqui está quente para caramba. O que eu coloco aqui para não derreter a minha bancada? Derreter não vai. O máximo que vai acontecer é pegar fogo. Isso aqui de papel. Então vou pegar essa garra jacaré aqui. É mais fácil pegar e colocar aqui, né? Vamos lá. Pronto. 12.6. Vamos ligar agora aqui. Oh, meu Deus. Olha lá. 12.3. 12.3. Olha lá. Ela até aumenta, na verdade, um pouquinho a tensão da fonte. Ela aumenta. Está vendo? É 12.3 com carga e 12.28 sem carga. Olha lá. Que da hora isso. É muito legal. Montem esse circuito aí. Montem. Vocês vão gostar, viu? Circuitinho muito legal para ter na bancada. Serve como carregador de bateria. Se você quiser, você pode ajustar ela para uma tensão mais alta. No caso, 14, né? 14.4 volts, que é a tensão do alternador automotivo. Quando ele está em plena carga, ele trabalha com 14.4 volts. Aí você pode ligar tranquilamente. Olha lá. 14.44. Eu descobri por que que essa tensão cai. Na hora que eu vou ligar aqui, a tensão da minha fonte cai. Porque a corrente é limitada a 6 amperes. E a corrente, quando a lâmpada está fria aqui, ultrapassa os 6 amperes de corrente. Acabei de ver aqui agora. Vou ligar aqui, olha lá. Tem uma queda na minha fonte. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha. 17 volts, certo? Eu vou ligar a lâmpada aqui, olha. Olha o que acontece com a tensão da minha fonte, olha. Vamos ver. Opa, peraí, soltou aqui. Agora está bom. Vou ligar, olha lá. Está vendo? Ele dá um pico muito alto. Mas a tensão, olha só. Que maravilha, olha. Vou ligar e desligar com ela quente, olha. Olha. Ainda assim, a tensão da fonte cai, filha da mãe. Mas olha aí, olha. Que top, hein? Está certo, galera? Montem o circuito. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Um diagrama elétrico desse circuito. E vou fazer também, para você baixar, um layoutzinho para você transferir em uma placa, tá? Uma placa aí, uma transferência térmica, para você criar a sua própria placa de circuito impresso. E montar essa fonte com um transformadorzinho aí de 10 amperes, com 19 volts de tensão. Você vai ter uma tensãozinha regulável, top, para você colocar na sua bancada. Para fazer um carregador de bateria, testar som automotivo, fazer o que você quiser. Beleza? Grande abraço, brigadão por ter assistido. E até a próxima, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho